Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, para comentar do fato da PS Plus de novembro ser muito ruim. Ser um lixo, pior Plus de todas? Olha, vou ser bem sincero meus amigos, uma coisa tem que se falar. Videogames é uma coisa muito baseada em gosto. Tem gente que só joga online, tem gente que só joga offline, tem gente que se diverte com qualquer coisa. Tem gente que só joga um jogo no PS5, um FIFA, um Call of Duty e tudo mais. Então realmente não dá para agradar todo mundo. Mas a questão é, depois do aumento, depois do aumento catastrófico para R$280,00 da PS Plus Essential, essa PS Plus, ela tá ruim pra caralho? Bem, vamos falar a respeito disso. Caso tu queira saber a respeito do tema, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Antes de começar esse vídeo, recado rapidinho, hein? Faltam 3 dias, sim, 3 dias para o sorteio de 2 PS5, Xbox Series S, Nintendo Switch, dinheiro no Pix. Clica aí no primeiro comentário fixado, falta só 3 dias, custa apenas R$0,70 para você participar do sorteio. Você pode sair aí com o PS5 ou R$4.000 no Pix, Xbox Series S ou R$2.000 no Pix, Nintendo Switch ou R$2.000 no Pix. São quase R$13.000 em prêmios, o sorteio será realizado nesse sábado agora pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal Odds Plays. Então corre, não perde a chance, é a sua oportunidade de entrar na nova geração sem gastar quase nada. Sim, tu pode gastar menos de R$1 e sair com uma dinheirama ou então, é claro, um PS5. Clica aí, já foram 4 sorteios realizados, muita gente feliz, então tu tem chance de ser um deles. Bem, meus amigos, vamos lá, né? PS Plus foi revelada, temos aí 3 títulos, vou falar a respeito deles aqui com vocês. São Mafia 2, Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e claro, Aliens, Fireteam Elite. Beleza. O que eu acho dos 3 títulos? Minha opinião, temos um bom título, um título legal e que é bom também, mas ele é mais legal do que bom, ele é legal. Legal pra bom. E temos um lixo que é o Dragon Ball The Breakers, né? Esse jogo ele é muito ruim, é muito bobo e na minha opinião também ele vem numa época que já não tem tanta relevância esse estilo de game e é um desrespeito quase à obra de Dragon Ball, né? A questão que fica é, muita gente aclamando a Plus, muita gente falando que os jogos são ruins e tudo mais. Caras, eu entendo um game não ser pra você, mas tu pegar e falar que Mafia é um jogo ruim, na minha opinião é algo estranho. Tu pegar e falar que o Aliens Fireteam Elite é um jogo péssimo, também é estranho, é um jogo divertido, é um jogo bonzinho. O The Breakers, é claro, você tem tantos Dragon Balls bons aí, né? Tem os Inoverse 1, Inoverse 2, Kakaroto, que você fica se perguntando por que deram essa merda. Na minha opinião, fica ali. Ah, deram por dar, porque não vem de nada. Só que se você parar pra pensar, nesse mês eles fizeram algo inacreditável. Eles trouxeram três jogos AAA. Esses três jogos são AAA. Mafia é fenomenal, é um jogo incrível, cara. Ele tem uma história muito boa, você vai basicamente ter uma história criminal, né? Então, é todo remasterizado, em HD, tu vai entrar na pele de um gangster durante a era dourada do crime organizado. É muito bacana, cara. É um jogaço, é um jogaço. O Dragon Ball The Breakers, realmente, ele é um problema, porque ele é um Dead by Daylight, com um personagem Dragon Ball que vai te caçar e pá, 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 pá. Então, ele é muito bobo, porque o jogo Dragon Ball não tem graça você ser um humano enfrentando o Freeza, o Cell, o Majin Buu, não tem graça. É tosco pra caralho, realmente. E o Aliens Fighting Team é um jogo excelente. Eu prefiro, é claro, o Aliens Isolation, que é bem mais antigo e é um jogo melhor. Mas ele é um jogo bem divertido de Survivor, né? Onde você vai estar ali, ambientado no universo do Aliens. Vai jogar com até dois jogadores, ou então com uma IA. Enquanto batalha naquele estilo de campanha, né? É totalmente alucinante. Vai explorar um planeta, vai criar o seu fuzileiro do jeito que você quiser, vai subir de nível em até sete classes distintas. É um jogão mesmo, eu vou ser bem sério. Porque, como eu falo, né? Como é questão de opinião, eu tenho que dar a minha opinião sobre esse jogo. Na minha opinião, ele é um jogaço. Só que eu já vi, realmente, pessoas batendo aí, falando que é um lixo. Ah, que lixo de PS Plus, PS Plus lixo, PS Plus muito ruim. Ah, que merda de PS Plus, pá, 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 pá. Caras, a real é que pelo preço que estão cobrando, a gente vai sempre falar que a PS Plus tá ruim. A gente sempre vai falar que a PS Plus tá ruim. A grande maioria. Sempre vai falar. Porque, cara, R$280,00 pela Essential é muito dinheiro. R$480,00 pela Extra é muitíssimo dinheiro. R$540,00 pela Deluxe é dinheiro pra caralho. Então, a gente vai estar sempre falando, nossa, essa PS Plus deixou a desejar. Deixou, deixou, deixou. Vai ser difícil um mês a gente pegar e falar com boca cheia. Nossa, essa PS Plus foi top. Foi top. Quando vai acontecer? Quando eles deram um The Last of Us, quando eles deram um God of War, quando eles deram um Spider-Man, quando eles deram um Horizon, quando eles deram um Ghost of Tsushima, esses vão ser os meses que a gente vai falar, nossa, realmente, hein? Que PS Plus monstruosa. Até isso acontecer, a gente vai ficar desse jeito assim, ó. Ah, não sei se foi bom, não sei se foi ruim. Só que uma coisa eu consigo falar. Lixo não foi, cara. Lixo não foi. A gente teve meses aí que foram realmente ruins. Inclusive, não sei se foi esse ano ou no ano retrasado. Quer dizer, no ano passado ou no ano retrasado. Os caras deram um DLC como jogo da Plus. Saca? Deram um DLC. Uma DLC de um jogo. Teve um outro que eles deram uma demo, praticamente, né? Quando eles deram aquele... Ai, esqueci aqui. Gods of the Fallen. Como que chamava mesmo? Não lembro o nome agora. Godfall. Lembrei aqui agora. Godfall. Quando eles deram Godfall na PS Plus, eles deram uma versão demo, sabe? Uma versão super limitada, pequenininha. Entende? Então, a minha opinião é que, tipo assim, essa PS Plus, ela pode não ser das melhores. Não pode ter sido a melhor, porque a gente teve meses que deram aí 10 Goni, Final Fantasy 7 Remake, pá, pá, pá. Ela pode não ser a melhor de todas. Mas péssima ela também não é. Lixo ela também não é. Ah, justifica os 280 reais? Cara, eu acho que nunca vai justificar os 280 reais. Eu, inclusive, pago o PS Plus não é pelos jogos que vêm. Muitos deles eu já tenho, eu já joguei. Seja no PS5, seja no PS4, seja no Xbox, seja no PC. Em algum lugar eu vou ter esse jogo. Quase sempre acontece isso. Então, o que justifica pra mim é o PS Plus é o online, que eu sou obrigado a pagar pra jogar online, e o save na nuvem. Sacou? Mas, se for eu parar pra pensar nos jogos lixo que vieram em outros meses, esse daí eu considero um mês aí, ó, ok. Não é ótimo, não é maravilhoso. Aquele Dragon Ball The Breakers ali é um problema, porque o jogo ele é muito bosta. Mas, é um jogo, um mês ok. Entendeu? Dentro da média. Não vai passar de ano com louvores, mas também não vai ser reprovado. Então, eu acho que tá tendo sim um exagero. Ao mesmo tempo que eu também entendo. Olha aqui o que eu vou falar. Eu entendo completamente qualquer pessoa que paga R$280 por ano, ficar puta de não ter somente jogões. Mas, pode ser que a gente esteja vendo uma melhora, né? Três Triple A's no mês. Se continuar assim, três Triple A's no mês, uma hora vai ter um grande Triple A que tu vai gostar, né? Que vai vir na PS Plus, e tu vai amar, e tu vai ficar feliz, e vai jogar aí por alguns meses. Tá, beleza? Bem, meus amigos, comente aí o que vocês acharam a respeito dessas informações, o que vocês acharam a respeito dessas novidades. Teve algum dos jogos que vocês gostaram, ou todos são lixo, realmente, pra vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, potência pra mim que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Daguengue, aquele abraço, e... Pui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho